Quando aparece uma barata na minha casa Ai meu Deus, pego o chinelo, tem uma barata aqui Me dá logo porque eu não quero deixar ela sumir Olha só que coisa feia, meu Deus, olha só que nojo Veio porque nós deixamos destampado o miojo Você vem com chinelinho, quero ver vir na porrada Você é um mano fraco que não se garante em nada Se eu sou feia, o que você é então? Aberração? Vou voar na sua cara pra te dar uma lição Não ouse abrir suas asas ou vai ser pior ainda Essa aqui é minha casa e você não é bem-vinda Volta lá pro seu esgoto, lá que é o seu lugar Nem com as compras você ajuda e já quer vir merentar? Você não consegue me matar com esse chinelinho Sou imune a ter a bomba, até sem cabeça eu vivo Vou vestir minha sainha e dançar na sua cara E vou rir quando você tentar me dar uma chinelada Veste mesmo, você só tem uma saia de filó Eu não vou usar chinelo, mas você vai virar pó É agora que eu acabo com essa sua palhaçada Toma uma rajadona de baicô na sua cara Essa sua atitude não valeu, foi golpe baixo Mas não se preocupa, vai vir os meus filhos e meu macho Deixei vários ovos e você vai ver a infestação Logo a vingança das baratas entra em ação Ah, cala a boca E aí gente, quem venceu essa batalha de rima? O que tiver mais comentários é o vencedor